Um único rizoma dessa planta aqui pode te rejuvenescer 10 anos. Você sabia disso? Ficou curioso? Quer saber que planta é essa? Então acompanhe esse vídeo que eu vou estar falando para você a respeito dessa planta maravilhosa aqui e os benefícios que ela tem para a nossa saúde. Bem pessoal, essa planta aqui é a planta conhecida cientificamente como Alpinha Galanga. Popularmente conhecida como Galanga, aqui na região o pessoal conhece como Beru. O pessoal utiliza muito essa flor aqui para estar fazendo chá. Algumas pessoas do conhecimento comum dizem que faz muito bem para o coração, porém eu vou estar falando aqui para vocês alguns benefícios com base científica para que serve essa planta aqui. Essa planta aqui tem um poder de rejuvenescimento, porque ela é rica em antioxidante, também é um laxante natural, muito boa para a digestão, você que tem problema digestivo, está tomando o chá dessa planta, tanto da flor quanto da folha ou também do rizoma. A flor dela também possui propriedades anti-inflamatórias, se você está com alguma inflamação no corpo, você pode estar tomando o chá da flor e ela vai ter uma ação anti-inflamatória, também é um antibactericida natural. Você pode estar retirando o suco dessa planta e estar utilizando para combater bactérias, doenças fúngicas, como frieira, que é uma doença que dá aí no pé, você pode estar usando também essa planta. O rizoma dela lembra muito uma raiz de gengibre, ela também é utilizada na culinária, é comestível, você pode estar utilizando, algumas pessoas também utilizam, por ela ser uma planta que tem um sabor bem parecido e lembra um pouco da gengibre. É uma planta da mesma família, então você pode estar utilizando aí sem problema algum. Esse aqui é o rizoma da planta, lembra muito uma gengibre, e assim como a gengibre, ela tem um potencial afrodisíquo, então se você for tomar o chá da raiz dessa planta aqui, já tem aí noção de que é um chá também afrodisíquo. É mais uma das propriedades dessa planta. Uma planta medicinal muito boa, pouco conhecida no nosso país, as pessoas que moram na zona rural costumavam cultivar ela, é uma planta que cresce, pode chegar até 1,5m de altura, até 2m, aqui ela tem uma torceira bem grande, ela produz raízes, que é esse rizoma, que pode ser utilizado para estar fazendo chá, para fazer tempero, fazer algum tipo de bebida também, o pessoal costuma colocar na cachaça para estar tomando, e estar aproveitando aí os benefícios dessa planta. Além da ação antioxidante, que vai te proporcionar aí um entardecer do envelhecimento da sua pele, envelhecimento das células, então é um benefício excelente, todo mundo busca aí estar com a pele bonita, e retardar aí um pouco o envelhecimento, é uma planta que pode ser explorada para esse fim aí. Uma flor muito bonita. Então essa é a nossa Alpinia galanga, uma planta maravilhosa aí que você pode estar explorando para diversos fins. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo, comente aqui se você já tinha visto falar dessa planta, ou se você já viu aí no seu jardim, pois ela também é utilizada como planta ornamental. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.